É o culminar da atividade e da ação social, digamos, das várias associações de pais para com o decídio económico e empresarial que circundam o nosso concelho e esta iniciativa de facto é soltar da parte da empresa que se propôs a apoiar-nos e a apoiar toda a comunidade escolar. A ideia, face à pandemia, face a sermos os dois do Conselho de Espinho, lembramos-nos de ajudar as crianças da escola e alguns deles nem máscara usam, nem têm e a gente decidiu oferecer uma máscara, duas máscaras a cada menino de todas as escolas de Espinho. Nós decidimos fazer uma entrega nos agrupamentos de escolas de Espinho, no agrupamento Manoel Aranjeira e Gomes da Almeida, e oferecemos duas mil e cem máscaras no conjunto total aos alunos do primeiro ciclo. A importância deste momento é que pela primeira vez o Ministério da Educação decidiu que seriam atribuídas ou poderiam ser atribuídas máscaras aos alunos do primeiro ciclo e ter associações de pais que trabalham connosco nesse sentido, que ajudam e que querem colaborar, acho que só demonstra o trabalho de parceria que se tem entre o agrupamento das associações de pais e a preocupação que os pais também têm vindo a manifestar para que tudo corra bem neste período tão pandémico e tão atípico das escolas. Nós agradecemos a colaboração tanto do movimento associativo da Associação de Pais, como também da empresa Caracal, que também teve esta iniciativa de ajudar as escolas nesta missão muito importante de sensibilização dos alunos neste contexto de pandemia. Os responsáveis da empresa são de Espinho, vivem a comunidade de Espinho com muita intensidade, participam, têm os seus filhos nas escolas e, naturalmente, mais do que este apoio empresarial, desta lógica das empresas apoiarem, sem dúvida que é muito importante que a comunidade se envolva no apoio às escolas, nas iniciativas com as escolas e esta é, sem dúvida, neste momento em particular, uma iniciativa importante do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do sentimento que é importante as escolas terem neste momento que voltaram a reabrir, de estarem, digamos, a ajudar a comunidade e este é um gesto de devolução da comunidade para as escolas, do trabalho também e desse reconhecimento que as escolas têm sido para todos.